Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, eu sou a Thaís, pessoal estamos aqui numa casa sinistra que passaram pra gente e a gente tá escutando uns barulhos ali, cara, que dá medo pra caramba, né Thaís? Dá medo, pessoal. Diz que o local aqui é assombrado, a gente chegou aqui, antes da gente começar a gravar, a gente já escutou barulho ali, ó, não sei se é demônio. E essa casa é estranha porque ela é toda lacrada, eu vou mostrar em volta pra vocês. Thaís, vamos ver se a gente chega ali perto, se dá pra escutar. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, segue a gente no Instagram. Tem alguém aí? O que foi? Fui comendo um barulho, cara. Quem tá aí? Ai meu Deus, tô até com medo de entrar agora. Pessoal, ó, porta, janela, fechada. Ó o barulho. Esse demônio, velho. Ó, as duas janelas aqui, fechadas. Thaís, tá cheio de abrilha aí também, hein? Descima de cima, ó. Aí, ó, na parede ali, ó. Você tá bem em cima. Então, esse aqui desse negócio de fogão, olha aí, né? Esse daqui, né? Sim. Ah, Tiago, tem uma portinha aberta aqui, ó. O que que é ali? Cara, tô com medo, mano. Ó, porta fechada. Pera aí, Tiago, deixa eu só mostrar aqui. E, ó, essa outra janela aqui também fechada. Tem alguém aí? Ó, o barulho. O que que é isso? Nunca ouvi esse barulho, cara. O que que é isso? Que com medo estranho. Tá esmaribundo. Cuidado. Vê se dá pra abrir ali. Descensa. Abre embaixo. Tenta lá de baixo. Ficou barulho. Ai, Tiago, tem certeza que entra aí, velho. Ah, tá a campanha. E é bem antiga essa casa, né, Tiago? Ó, é tijolinho, ó. O que que é isso aqui, esse barulho, cara? Ai, tá meio aberto aqui. Descensa. Cuidou? Vem, não tem nada, mano. Não tem nada. Ó, testou. Ó. Tiago, cuidado. Tiago. Tá vendo o telhado, Thaís. Silença. Thaís, olha a porta dessa casa, mano. Tá baixinha. Tiago, não tô querendo entrar aí, não. Tiago, eu tô com medo. Tem algum espírito aqui? Tem algum espírito? É demônio? Meu Deus, Thaís, é demônio? Eu não tô aqui pra... Pra mexer em nada. A casa é sua. Só tô fazendo uma gravação. Gente do céu, cara. Tá vindo de cima, tá vindo de cima, do telhado? É demônio? Oi, Thaís. Tá em cima do teto. A porta tem um monte de tranca aqui, cara. Tiago, abre aí. Não sei que abrir, não abre por aí. Vem por aqui. Não dá pra destrancar isso. Caraca, mano. Quebrei a porta. Quebrei a porta, Thaís. Oi? Quebrei a porta aqui. Ai, Thaís, eu tô com medo de entrar nessa casa, velho. Tiago, eu vou entrar nessa casa, não, cara. Thaís, olha o tamanho dessas portas. Vem, Vi. Meu Deus do céu, Thaís. Meu Deus do céu, Thaís. Tô passando mal. Tô passando mal, Thaís. Eu vou fechar a sua casa do jeito que tava. Você tá passando mal, Thaís? Tiago, só entrei ali, ó. Tei dois passos aí dentro. Impressão baixo. Eu vou fechar isso aqui do jeito que tava. Não sei como que fecha isso aqui, cara. Eu não quero que me acompanhe. A casa é sua. Desamado. Olha. Galera, o negócio ali é feio. Você sentiu mal? Nossa Senhora, eu dei dois passos ali dentro, Thaís. Você já ouviu isso aí? Não tem nada ali dentro, cara. Parece que o barulho vem de cima. Você vê? Não tem forro, não tem nada. É demônio. Ai, Tiago, eu tô passando mal, cara. Minha pressão baixou. Pessoal, eu vou fazer uma oração pra mim sair fora daqui. Eu não quero que nada me acompanhe. Fique aí. Não mexi em nada. Você vê que nós saímos, para. Para, ó. Tem nada de barulho. Fecha a janela. Aquela janela ali, ó. Do jeito que ele tava. Cara, eu tô passando mal. De verdade, Tiago. Minha pressão caiu, cara. Caraca, Thaís. Você já chegou a ver um negócio desse? Nossa. Nada, Tiago. Parecido. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. A casa aqui é complicada pra caramba, né, Thaís? Imagina isso da noite, Tiago. Não sei se eu vou ter coragem aqui, não, cara. Caraca, mano. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui! 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 Fui!